O livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Faremos a leitura de todo este capítulo. Irmãos, acompanhem na sua Bíblia e eu farei a leitura. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele um mestre do navio e lhe disse, Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, Vinde, lancemos sortes, para que saibamos, por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram, Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe, Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquetará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, Esforçando-se para alcançar a terra, Mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Vamos ter mais um momento de oração. Amandoso Deus, te pedimos neste momento, Senhor, que tu faça com que tua palavra, ó Pai amado, penetre as nossas mentes, os nossos corações. Que a exposição da tua palavra, ó Pai, seja fiel, apesar do mensageiro, ó Deus. Que o teu nome seja glorificado e agradecido nesta noite. Que possamos compreender a tua verdade, e que possamos, também, ó Pai, termos as condições, através do Espírito Santo, de praticar a tua verdade, Pai. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Nínive, era a capital da Assíria. A maior potência de guerra da época, por volta do ano de 770 a.C. A Assíria, ela incomodava muito, e ela estava, na verdade, atacando em guerra, no momento, com a Assíria. Então, Assíria e Assíria. As duas estavam em guerra. O problema, é que, a Assíria, não a Assíria, mas Assíria, ela incomodava muito Israel. E, por conta da guerra que a Assíria fazia contra ela, ela deixou Israel de lado. Israel vivia, gozava no tempo do profeta Jonas, um tempo de paz, que o próprio profeta Jonas, havia profetizado ao rei. E até quero que você abra comigo, Segunda Reis, para que você veja isso lá. Segunda Reis, capítulo 14. Segunda Reis, capítulo 14, do 23 ao 27. Acompanhe aí. No 15º ano, de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Reestabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-e-fer. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse ainda a Israel. Jonas havia já profetizado, e profetizado tempos de bonança, tempos de paz, inclusive de que Israel recuperaria alguns territórios, e era isso que estava acontecendo. E agora, nessa circunstância, é que Deus volta a falar com o profeta Jonas. É nesse contexto de paz, então, de reestabelecimento da nação de Israel, que fora profetizado por Jonas, que Deus volta a falar com Jonas. Se nós pudéssemos tirar um tema do primeiro capítulo de Jonas, a gente poderia dizer que esse tema seria o que Deus quer que você saiba? Você já se fez essa pergunta? O que Deus quer que você saiba? Bom, Deus responde aqui neste primeiro capítulo que nós vemos, e Deus responde dizendo que Ele não é como nós. Deus não é como nós, e Ele quer que nós saibamos disso. Ele opera onde nós não esperamos que Ele opere. A Síria era a grande potência da época. Será que Deus estava operando ali? A Síria era outra potência da época. Será que Deus estava operando ali? O Egito ainda era uma grande nação. Será que Deus estava operando no Egito? E aquela cidadezinha no interior do reino do norte de Israel, chamada de Gathefer? uma cidade que ficava apenas alguns quilômetros de uma outra cidadezinha que mais tarde será fundada, que se chamará Nazaré. Nazaré da Galileia. Naquela região pequena, Deus chama um profeta, chamado Jonas. Deus opera onde nós não esperamos que Ele opere. Naquele lugarzinho pequenino, Deus chama o seu profeta. Se você procurasse por um profeta nessa época, você iria a Gathefer? Ou você iria a Jerusalém? Ou a Samaria? Mas é de Gathefer, daquela pequena cidadezinha que Jonas vem. E Deus o levanta naquele lugarzinho para trazer a palavra e a mensagem de Deus. Você sabe o que Deus quer que você saiba? Deus opera onde você não espera que Ele opere. Se você recebesse a notícia, você vivesse há dois mil anos atrás, pouco mais de dois mil anos atrás, e recebesse a notícia de que o Salvador do mundo havia nascido, onde você o procuraria? Provavelmente como os magos fizeram. iriam a Jerusalém, no palácio. Mas onde Deus estava operando? Em Belém. É lá que nasceu o Salvador. Era lá que Ele estava. Deus opera onde nós não esperamos que Ele opere. Deus não é como nós. Onde Deus está operando hoje? Se você vivesse por volta do século XVIII e fosse lhe dito que o maior pregador que a Inglaterra já viu, ou veria, ainda era uma criança, onde você procuraria por esse grande pregador? Na Grande Londres? Provavelmente. Você não iria a uma cidadezinha no interior da Inglaterra chamada Gloucester, em cima de um pequeno apartamento, um apartamento minúsculo, em cima de um bar, de um bar de esquina, para procurar por George Whitefield. Mas é de lá que Deus o chamou. De Gloucester. Deus não opera. Deus, aliás, opera em lugares onde nós não esperamos que Ele opere. Nunca despreze nenhuma das crianças ou adolescentes que você encontra. Você pode estar olhando para um futuro George Whitefield, para um futuro Charles Spurgeon, para um futuro John Piper. Nunca despreze, porque Deus opera onde nós não esperamos que Ele opere. Deus também não diz o que você espera que Ele diga. Observe a situação de Jonas. Ele está tranquilo. Ele é o profeta que profetizou aquele tempo de bonança, de paz, de tranquilidade para a nação. E agora, ele está gozando dessa situação. E Deus vem a Jonas de novo e fala com Jonas. E o que Deus fala com Jonas? Jonas, exatamente tudo aquilo que Jonas não queria ouvir. Vai a Nínive e anuncia a minha palavra lá. Pensou o que se passou no coração de Jonas nesse momento? Se eu for a Nínive e pregar para eles, provavelmente, se eles se arrependerem, Deus é tão misericordioso que irá os perdoar. E aí, a Síria vai continuar atacar a Síria e em breve virá e atacará Israel. Jonas não queria ouvir aquilo. E é por isso que ele foge da presença do Senhor. Ele ouve aquilo que ele não queria ouvir. Mas Deus é assim. Deus muitas vezes nos diz aquilo que nós não queremos ouvir. ele não queria, Jonas, não queria entregar a mensagem que Deus disse a ele. Pois Deus diz o que você não espera que ele diga. E o que Deus diz para a igreja do Senhor Jesus? O que Deus nos diz? Nós lemos o texto hoje e o que Deus nos diz? Deus diz que devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Não é isso? Toda criatura? É isso mesmo. que Deus disse a igreja do Senhor Jesus. Deus também opera num ritmo que é só dele. Jonas não gostou do que Deus disse, pegou suas coisas, caminhou até a região litorânea, lá comprou uma passagem e pegou um barco. Deus havia mandado ele para o leste e ele parte para o oeste, para o mar, para uma cidade chamada Tarsis, bem distante, do lado oposto de Nínive. Enquanto Jonas caminha até Jope para comprar lá sua passagem, ele compra sua passagem e o que Deus fez? O que Deus faz? Aparentemente nada. Aparentemente Deus não está fazendo nada. Jonas está fugindo da presença do Senhor e as coisas estão dando certo. Ele vai até a cidade de Jope, caminha até a região litorânea sem problema nenhum, lá ele compra sua passagem, embarca do navio e aparentemente não está acontecendo nada. Se o seu filho lhe desobedecesse uma ordem direta como essa, você com certeza não deixaria ele chegar até Jope. Você com certeza buscaria ele no meio do caminho ou talvez não deixasse nem ele sair de dentro de casa. No momento que ele mostrasse a sua negativa, a sua ordem, você trataria de corrigi-lo. Mas Deus opera num tempo que é só dele e aparentemente Deus não está fazendo nada. Nós podemos entrar numa situação dessas e acharmos que ao desobedecer a Deus, por conta de Deus estar agindo num tempo que é só dele, pensarmos que de alguma forma está dando certo desobedecer e fugir de Deus, assim como Jonas. Mas meus irmãos, em breve a tempestade pode chegar. e ela vai chegar. Deus opera num tempo que é só dele e não é o nosso. Deus governa. Veja os versículos 4 e 7 comigo, 4 a 7. mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse que se passa contigo agarrado no sono levanta-te invoca o teu Deus talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos e diziam uns aos outros vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal e lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Deus governa os ventos Deus governa as ondas Deus governa a natureza Deus lança uma tempestade que é diferente das tempestades comuns essa tempestade é localizada e ela é tão diferente que esses experientes marinheiros estão apavorados e amedrontados eles acostumados com tempestades em alto mar estão apavorados com essa tempestade Deus governa os ventos Deus governa a natureza aqui Deus manda uma tempestade quase 800 anos mais tarde Jesus acalma uma tempestade Deus governa os ventos Deus governa a natureza pois ela é a sua criação e essas manifestações do controle de Deus sobre a sua natureza nos mostram a soberania do nosso poderoso Deus Deus governa também para mostrar a sua bondade observaram que eles jogavam as suas coisas ao mar e tinham certeza de que aquele navio ia se partir ao meio mas o navio se parte não porque Deus é cheio de misericórdia Deus é extremamente bom mesmo que seja também extremamente severo Deus governa a fim de nos mostrar que o enderecimento espiritual é uma realidade observem que em meio a tudo isso Jonas Jonas dormia no porão do navio Jonas dormia o navio estava a ponto de se despedaçar aqueles experientes marinheiros completamente amedrontados imagine essa cena em alto mar todo mundo apavorado e o profeta Jonas estava deitado dormindo profundamente nada acordava Jonas Deus governa para nos mostrar que o endurecimento espiritual é uma realidade meus irmãos nós podemos chegar a tal ponto também em nossa vida espiritual a tal ponto letárgico a tal ponto de frieza espiritual de não percebermos que Deus está gritando conosco ao ponto de até os ímpios como eram esses marinheiros ímpios esses ímpios sabiam que aquela tempestade era alguma coisa divina eles como ímpios e pagãos que eram não sabiam que Deus então eles oravam ali rezavam para todos os deuses para que de alguma forma o Deus que estivesse mandando aquela tempestade poupassem eles Jonas que conhecia o único e verdadeiro Deus dormia profundamente nós podemos estar enfrentando tal frieza espiritual também podemos passar por isso a ponto de não vermos que Deus está gritando conosco enquanto os ímpios que estão à nossa volta estão vendo o que está acontecendo conosco Deus governa a fim de nos mostrar que esse endurecimento espiritual é realidade e pode acontecer também Deus governa também as conversas humanas veja o versículo 6 chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse que se passa contigo agarrado no sono levanta-te invoca o teu Deus talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos nada acordava Jonas todo o barulho das ondas aquelas madeiras rangindo pregos saindo as coisas sendo jogadas fora do barco os homens gritando nada acordava Jonas mas de repente as perguntas feitas pelo mestre do navio faz um que Jonas desperte Deus governa as conversas humanas parece que naquele momento em que o mestre do navio faz aquela pergunta o que tu faz aí dormindo cara parece que nesse momento a ficha de Jonas cai agora outra observação que fazemos sobre o governo de Deus aqui nesse texto Deus governa até mesmo o lançar de sortes se eu jogo uma moeda e pergunto cara ou coroa você sabe o que vai dar não mas Deus sabe pois Deus governa até o lançar de sortes e meu irmão se você não crê nisso talvez você tem que trocar o desodorante calvinista seu seu desodorante está meio arminiano porque nós cremos nisso sim Deus governa até o lançar de sortes e aqui eles lançam sortes para ver por causa de quem aquilo estava acontecendo e as sortes caem sobre quem sobre Jonas Deus governa até o lançar de sortes pense em diversas situações que acontecem em nossas vidas uma caneta que cai a cor dos seus cabelos quem são seus pais onde você nasceu quem está sentado do seu lado hoje tudo isso é acidental não não como nós vimos no sermão de hoje pela manhã aquele homem simão sirineu ele foi obrigado obrigado pelos soldados a carregar a cruz de Cristo acaso não propósito de Deus Deus governando todas as circunstâncias Deus governa tudo você não pode fugir de Deus e ele não é como nós Deus governa ele governa mas Deus também restaura observe os versículos de 8 a 12 então lhe disseram declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal que ocupação é a tua de onde vens qual a tua terra e de que povo és tu ele lhes respondeu sou hebreu e temo ao Senhor o Deus do céu que fez o mar e a terra então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram que é isso que fizeste pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor porque ele havia declarado disseram que te faremos para que o mar se nos acalme porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso respondeu lhes tomai-me e lançai-me ao mar e o mar se aquetará porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande é o que nós vemos nesse versículo 8 uma enxurrada de perguntas que aqueles homens lançam sobre Jonas Deus abençoa perguntas Jesus usava perguntas nas suas ministrações nos seus sermões e nos seus ensinos os pregadores devem usar perguntas há pregadores que pregam por uma hora e não fazem nenhuma pergunta e as pessoas estão sentadas nos bancos esperando alguma pergunta e as perguntas não vêm e talvez ao fim da mensagem a única pergunta que lhes vem é quando esse cara vai parar de falar quando que isso acabará Deus abençoa perguntas Deus usa perguntas Jesus usava perguntas porque as perguntas nos comprometem com a verdade observe como as perguntas que são dirigidas a Jonas restauram a alma de Jonas versículo 9 Jonas responde sou hebreu e temo ao senhor o deus do céu que fez o mar e a terra que declaração maravilhosa ele teme ao senhor talvez quinze minutos antes não a quinze minutos atrás Jonas estava dormindo profundamente em meio aquela tempestade fugindo da presença de deus mas as perguntas que lhe são dirigidas mexem com Jonas a tal ponto dele responder com essa frase com essa sentença maravilhosa sou hebreu o senso da aliança ele é parte do povo da aliança o privilégio de ser povo da aliança de deus ele é o deus do céu da terra e do mar ele não é somente deus de um pedaço de terra mas de todo céu de toda terra e de todo mar os marinheiros enlouquecem e perguntam para ele e você está fugindo dele ele é tudo isso e você está fugindo dele então eles fazem uma surpreendente pergunta Jonas o que devemos fazer então com você essa é a pergunta que eles fazem a resposta que Jonas dá ele também não daria 15 minutos antes e com a resposta que Jonas dá lançai-me ao mar e a tempestade passará porque é certo que é por minha causa que ela sobreveio Deus não é fantástico Deus não é maravilhoso como ele restaura a alma de Jonas como ele restaura esse homem nesse momento ele usou uma tempestade ele usou as perguntas daqueles homens para restaurar a alma de Jonas a tal ponto de que Jonas queria agora se sacrificar por pagãos ele está enfrentando tudo isso porque ele não queria pregar a palavra de Deus a um povo pagão e agora Jonas está disposto a se sacrificar por pagãos está disposto a dar a sua vida me lancem no mar e vocês viverão porque é por minha causa que isso está acontecendo aquele homem que antes não estava querendo obedecer a Deus estava fugindo da missão de pregar a pagãos agora está disposto a sacrificar a sua própria vida em favor da vida daqueles pagãos daqueles poucos marinheiros e tudo isso aconteceu basicamente porque Deus usa palavras para restaurar é por isso que o nosso púlpito fica no meio porque a palavra é no centro das nossas vidas tem que estar no centro das nossas vidas é por isso que nós pregamos mais do que cantamos no nosso culto porque Deus usa palavras Deus ama palavras seu filho é a palavra o seu livro é a palavra a palavra encarnada Jesus Cristo e a palavra escrita as escrituras e Deus realiza toda sua obra por meio de palavras Deus não é como nós ele governa e ele restaura e Deus também salva veja dos versos 13 a 17 entretanto os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra mas não podiam porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles então clamaram ao senhor e disseram ah senhor rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente porque tu senhor fizeste como te aprove e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria temeram pois estes homens em extremo ao senhor e ofereceram sacrifícios ao senhor e fizeram votos deparou o senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe Deus salva incrédulos veja como Deus mostra se mostra se revela aqueles marinheiros incrédulos pagãos ignorantes Deus ensina em primeiro lugar que a ira dele contra o pecado não pode ser aplacada por obras humanas Deus diz o que eles têm que fazer aliás pela boca do próprio Jonas o que eles tinham que fazer sacrificar a Jonas lançar Jonas ao mar eles não querem no primeiro momento eles têm medo de que o sangue inocente de Jonas caia sobre eles e eles não querem lançar Jonas ao mar então eles pegam e fazem o que eles remam eles remam com mais força para tentar fugir para chegar até a margem mas a tempestade fica ainda mais forte e eles não conseguem Deus está mostrando aqueles marinheiros que a sua ira não é aplacada pelas obras dos homens não há nada que o homem possa fazer para aplacar a ira de Deus contra o pecado e é isso que os marinheiros estão aprendendo eles tentam navegar para a costa e não conseguem a minha pergunta para você meu irmão nessa noite você já aprendeu essa lição você já aprendeu a lição de que não são suas obras que aplacam a ira de Deus contra você não há nada que as nossas obras possam fazer para aplacar a ira de Deus e então o que Deus mostra àqueles homens Deus mostra a eles que as suas vidas só podem ser salvas por outra vida sendo sacrificada Deus mostra àqueles homens que só pode haver salvação para eles se outra vida for sacrificada Deus está mostrando assim como Jesus cita e o texto que nós lemos durante a liturgia de hoje também que aquela geração maia dutra pedia um sinal e nenhum sinal seria dado senão sinal do profeta Jonas Jesus Cristo veio para dar sua vida em favor de muitos Jesus Cristo deu a sua vida para a nossa salvação esses homens aprendem essa lição nesse episódio eles não querem sacrificar a Jonas estão conscientes de que o sangue inocente que está sendo sacrificado e eles pedem a Deus para perdoá-los eles aprenderam que a ira de Deus só pode ser aplacada por outra vida sendo sacrificada Deus os leva à condição de uns pedintes arrependidos veja a oração deles no versículo 14 então clamaram ao Senhor e disseram observe que até agora você tem o texto quando eles se referem a Deus Deus escrito com letras minúsculas porque eles ainda não conhecem o verdadeiro Deus e Deus para eles é qualquer Deus mas observe que a oração deles agora no versículo 14 traz a palavra Senhor com letra maiúsculas porque está falando de Yavé está falando de eu sou do Deus único e verdadeiro então clamaram ao Senhor e disseram ah Senhor rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faça cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente porque tu Senhor fizeste como te aprove que oração maravilhosa de gente arrependida um pedinte alguém que se arrepende reconhece a sua pequenez diante de Deus e nada mais faz do que clamar a Deus por sua misericórdia por seu perdão por seu cuidado é isso que esses homens fazem não é assim que aconteceu conosco também eu me lembro uma tarde no inverno uma tarde de sábado no inverno de 1992 onde eu fazia um curso bíblico e foi pedido para que eu lesse um texto e eu abri a bíblia ainda com dificuldade ainda não achava os textos não conhecia os livros Romanos 3 versículo 23 porque todos pecaram e carecem da glória de Deus aquilo foi como se descortinasse dentro de mim todo o meu pecado e eu me lembro até hoje como foi porque eu nada mais fiz do que me ajoelhar naquele momento chorar e clamar a Deus Deus me perdoa eu sou um miserável pecador eu preciso da tua graça o que eu faço e a minha pergunta para o pastor que me ensinava a lição naquele dia foi o que eu tenho que fazer para escapar da ira de Deus o que eu tenho que fazer é isso que acontece com esses homens aqui o que nós devemos fazer para escapar da ira de Deus pecadores arrependidos pedintes da graça de Deus as palavras saem até meio desconectadas às vezes nesses momentos nós nem temos palavra a não ser chorar diante de Deus pela nossa miséria e a nossa necessidade da graça dele e aí está aplicando a mensagem da cruz profundamente nos nossos corações como aplicou aqui nos corações desses marinheiros então os marinheiros obedecem é só então que eles obedecem e eles lançam Jonas ao mar e Deus ensina esses homens então a temer pois imediatamente depois que lançaram Jonas ao mar a tempestade cessou foi lançar Jonas ao mar e tudo cessou Deus parou a tempestade parou os ventos parou as ondas aquela calmaria do mar voltou e eles aprenderam a temer a Deus aprenderam a temer ao Deus dos céus ao único Deus e Deus então ensina eles também a adorar eles nunca tinham ouvido falar de um Deus como esse e Deus ensina eles a se consagrarem a ele então aquele missionário Jonas que queria fugir da sua missão tem ali durante a sua fuga os primeiros frutos do seu ministério da sua missão fugindo da missão ele frutifica pois é Deus quem opera a sua obra apesar dos homens apesar da nossa rebeldia ou apesar até da nossa prontidão quem opera é Deus todos podem ver então que a salvação desses homens foi somente pela graça e por que que Deus salva desse jeito porque em tudo que Deus faz sempre tem um propósito centrado em Cristo Jesus tudo o que Deus faz está sempre centrado na pessoa do filho Cristo Jesus tudo que ele fizer em todo tempo em todo lugar sempre vai buscar de alguma forma focar atenção principal na pessoa e obra de Jesus Cristo e é o que nós vemos aqui nessa circunstância algumas aplicações finais que quero fazer e concluir a mensagem você sabe o que Deus quer que você saiba você sabe que ele opera onde você não espera que ele opere que ele diz o que você não espera que ele diga e que ele opera num ritmo que é só dele você sabe que Deus é soberano que ele governa que ele restaura e que ele salva se a sua resposta for sim por que você continua fugindo de Deus e da comissão de pregar o evangelho a toda criatura se você sabe que sim que Deus governa que Deus restaura que Deus salva por que você continua dormindo no porão do navio fugindo de Deus e fugindo da sua missão pregar o evangelho a toda criatura como Paulo escreve aos irmãos em Éfeso levanta ó tu que dormes e Cristo te iluminará que Deus nos abençoe nesta noite vamos ter mais um momento de oração bondoso Deus nós oramos neste momento Senhor pedindo que este sinal dado pelo profeta Jonas ó Deus e que nós reconhecemos em Cristo Jesus aquele que morreu pelos nossos pecados que ressuscitou o terceiro dia vencendo nosso inimigo a morte subiu aos céus está preparando um lugar para nós ó Deus nos dando a esperança de um dia também ressuscitarmos e vivemos com Cristo e com o Senhor na glória para todos sempre Deus nós te pedimos neste momento Senhor que esta esperança maravilhosa nos motive Pai seja um motor ó Deus para que sejamos propagadores da mensagem do Evangelho Deus do outro lado da nossa rua do outro lado do muro da nossa casa do outro lado da parede do nosso apartamento na porta da frente da nossa porta no estado vizinho no país vizinho nas nações vizinhas por todo mundo Senhor nos ajuda Senhor a compreender que somos comissionados por Ti a pregar o Evangelho Deus e que esta ordem Tua deve ser cumprida Senhor que possamos ó Pai responder em fé e pregarmos a Tua palavra Deus que o Teu Espírito nos motive a isso através da Tua santa mensagem Deus essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus Amém Amém